Confeição de Faro, esta que transmite, CT3, Papa Charlie, desde Santa Cruz, na Isla da Madeira, que é real do operador por aqui, a Luís, está bom? Ok, Sra. Carlos, continua a chegar muito bem por aqui, 9 mais 20 dB. Temperaturas por aqui agradáveis, hoje é um dia completamente novelado, sem vento, e a temperatura lá fora está 21 neste momento e 21 cá dentro de casa, está bom? Está todo tranquilito aqui neste lado, ok, Sr. Zé Carlos? Aí por Confeição de Faro, já hablamos de tudo um pouquinho, quero lhe dizer a continuação do ótimo dia, com os cumprimentos à família, toda Correveio, votos de boa saúde e até mais logo, até amanhã, se Deus quiser. A gente passa o dia por aqui, possivelmente mais logo voltemos a se encontrar por cá. Agradeço o QCO, tudo de boa e até mais tarde. CTU, Charlie Goff, XR, CT3, Portugal Continental. Um abraço, CT3 e muito obrigado.